De volta ao vivo com o debate esportivo, vamos voltar a falar de futebol, é a hora do Galo Azul com a gente aqui nesta noite no debate esportivo, mais uma vez ele que é diretor do Rio Claro Futebol Clube, Alex Afonso. Boa noite, Alex. Boa noite, boa noite a todos, prazer estar aqui novamente. Prazer é todo nosso, junto com a gente também o atacante André Luiz, seja bem-vindo André Luiz. Obrigado e boa noite a todos. Bom, Rafael, pelo bom, nós já estávamos aqui no intervalo comercial falando, né, que a gente está querendo sabatinar hoje o Alex Afonso, que eu tenho certeza que ele veio com uma exclusiva pra gente no programa aqui hoje. Você também não acha que ele tem alguma carta na manga aí? É, é isso que a gente estava tentando tirar do Alex Afonso durante o intervalo aqui, né. Qual a grande novidade dessa semana pro Rio Claro, Alex? Tem alguma notícia aí pra passar pra gente? Como é que é? Não, agora a gente está, como eu falei, a gente conseguiu trazer aqueles que a gente queria, né, que a gente queria, o Buião pediu, agora essas últimas vagas aí começam a intensificar, jogadores mais complicados, né, jogadores de outros clubes, então sempre demora um pouquinho mais, mas a gente está trabalhando, mas por enquanto pra Jacinta... Mas antes do Natal deve chegar mais, porque aí tem aquela pausa pro Natal, sua volta daí em 2015, esse ano ainda tem mais alguém pra chegar ou é a partir do ano que vem? Um presente de Papai Noel, né. Um presente, é, exatamente, pro Torso Boni e Clarista. É, eu acho que a gente espera, é claro, ter o máximo de jogador possível aí nas mãos, o quanto antes, pra entrosar, pra trabalhar, mas por enquanto a gente aguarda a vinda do presidente amanhã também, pra gente tentar acertar algumas coisas. Nomes, contatos a gente tem muitos. Eu e o Buião estamos trabalhando muito, mas não depende só de nós. Então, a partir de amanhã o presidente está aí, a gente vai continuar passando aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente vem buscando, a gente vai continuar passando pra ele, mas a aprovação final é sempre dele. O Alex, foi cogitado aí na imprensa o Marcinho, né, disse que é muito amigo seu e tal, e disse que ele tinha, assim, tinha a vontade de vir jogar no Rio Claro, né. Acabou não dando certo ou ainda tem um namoro ainda aí? Ah, eu vou ser sincero, financeiramente hoje pro clube é complicado. Sozinho o clube hoje não tem, não teria condições, só se arrumássemos algum parceiro. Não é nada absurdo também, né, pro torcedor achar, daqui a pouco ele vem aí e fala, ah, o cara tá ganhando milhões, não é isso. É porque ele até falou que nem era financeiramente, né. É, ele tá já um tempo parado, desde que acabou o Campeonato Paulista, ele tá parado, ele quer voltar a jogar. O presidente tem o interesse no Marcinho? Não, até onde eu falei com ele, ele falou assim, ah, eu vou ver, vou estudar a possibilidade. Mas assim, acho que olhando hoje o Marcinho, um jogador que tá seis meses parado, você vê o Campeonato Paulista que ele fez pro Lituano, a grande parte foi no banco de reservas, é um custo alto, então a gente tem que ter, tem que analisar tudo isso. O Marcinho tivesse no auge da, não no auge, mas tivesse no momento, tivesse jogando, uma série B, uma série C, claro que a gente faria um esforço, acho que valeria a pena. Agora, como ele está hoje, talvez, é difícil falar, porque é meu amigo, se propôs a vir, né, é um cara que tem um grande mercado ainda, mas, é, hoje tá esbarrando um pouquinho nessa situação. Olha, nós estamos aqui também com o André Luiz, atacante do Rio Claro Futebol Clube. Antes da gente bater um papo com ele, a gente vai conferir como foram as últimas apresentações dos jogadores, e, na sequência, a gente vem conversar com o André Luiz para saber o que ele está achando dos companheiros dele. Vamos conferir. Leandro Oliveira estava no São Caetano, mas já disputou a elite do estadual pelo Ituano e pelo comercial de Ribeirão Preto. Leandro Alcacis disputou a série B do Brasileiro pelo Boa Esporte de Minas Gerais. Cantanhede é um dos mais novatos, vem por empréstimo da base do São Paulo. Eu tive uma experiência não tão boa em 2011, quase caí, na última rodada nos livramos, jogando pelo Ituano, e, ano passado, esse ano, aliás, que eu estava no comercial, teve o rebaixamento, mas eu saí no meio da competição ainda, então, tipo, estava ainda ali lutando, peguei duas equipes lutando para não cair, né, mas tive uma experiência muito boa e aprendi muito, e sei como é difícil o campeonato paulista. Eu estava há dois anos em Minas, agora, e estava querendo vir para cá, disputar um paulistão, e aí acabou dando certo uma conversa com o Alex Afonso, e estou bem feliz de estar vindo aqui para o Rio Claro, né, que é uma vitrine muito boa aqui. Experiência é sempre boa, tanto eu passando para os demais jogadores que aqui estão, como eu vou receber a experiência de outros jogadores que já são vividos, rodados no mundo do futebol. Então, acho que isso tudo vai se fundir e vai dar tudo certo. O zagueiro Gilberto já é conhecido da torcida, depois do acesso em 2013, ele volta ainda mais confiante. Volto mais maduro, jogar um campeonato brasileiro é muito bom, você aprende muitas coisas, então, com certeza que o Gilberto já se conhece, voltou mais maduro e querendo muito mais do que já passou aqui. Renan Luiz é lateral esquerdo e vem do São Caetano. Rafael Tardini é mais desconhecido, disputou a Série B do paulista pelo Atibaia. Agora, o elenco está com praticamente dois terços dos atletas fechados. É isso aí, dois terços, portanto, do elenco do Rio Claro. O André Luiz está aqui com a gente também. André Luiz, você jogou esse ano, Paulistão, aqui no Galo Azul. O time foi muito bem. O que você está percebendo agora dessa montagem para 2015? Qual a principal diferença, na sua opinião, do time de 2014 e agora para o time de 2015? Como é que está esse processo? Bom, acho que esse ano está um pouco diferente, porque acho que tem mais jogadores, mais experientes, né? Jogadores mais acostumados com o campeonato. Esse ano, no Paulistão, acho que é o time mais jovem e deu conta do recado, né? Já fizemos até um bom campeonato. E agora, chegando o Guaru, tem o Ale, que já é mais rodado. Eu já vou para o quinto do Paulistão. Tem um pessoal mais rodado e cada ano que passa fica mais difícil. Então, acho que com a chegada desses agora, esse ano, acho que o time vai ficar mais encorpado, né? Vai chegar de mais alguns ainda, como o Alex falou, que eles estão negociando para trazer. Acho que vai ficar com o elenco mais forte desse ano e a gente tem tudo aí para fazer um bom campeonato e, quem sabe, não habilitar uma classificação ainda. O que o Rio Claro vai brigar? Primeiramente, uma série D de brasileiro ou mesmo a classificação dentro do grupo, apesar de ter aí um Corinthians e uma Ponte Preta. Alex, qual que é o grande objetivo do Rio Claro, o primeiro objetivo, na verdade, no Paulistão de 2015? Acho que a gente não pode fugir e tem que ser isso mesmo, é a manutenção. A gente busca a manutenção. Se a gente conseguir, como foi desse ano, de forma rápida, a gente espera aí sim sonhar. Esse ano a gente foi até a última rodada sonhando com a classificação. Então, acho que nos permitiu sonhar. Como o André falou, a gente está fazendo uma equipe tão competitiva como foi a desse ano. Então, a gente espera sim manter a equipe mais um ano e, quem sabe, aí ver o que a gente consegue. Ou classificação para a próxima fase ou a série D também. O Alex, a gente estava aqui com o secretário de Esportes, o Reginaldo Breda. Não sei se você já estava ali na redação no momento que ele falou das arquibancadas. Como que você está acompanhando isso? Pelo que eu sei, o presidente está tentando resolver com federação também e prefeitura. Eu ouvi ele falando sobre o projeto que seria ali definitivo. No Benitão? Também acho que seria o ideal fazer. Já não sei se seria o Benitão ou o Chimitão. Mas acho que o ideal é fazer o definitivo, acabar logo com esse problema. O que se gasta com aluguel pode ser gasto de uma forma definitiva. Acho que seria o ideal. Agora, se é no Chimitão ou Benitão, aí eu já... 690 mil reais, né, Rafael Pirobom? Segundo o secretário Reginaldo Breda, desse ano foi 690 mil. Eles estão calculando mais ou menos isso aí também para 2015, caso seja necessário. Agora, como ficaria, Alex, por exemplo, se a federação aprova, autoriza esse projeto da prefeitura de ir implantando, de ir construindo as arquibancadas definitivas. Como ficaria o Rio Claro, por exemplo, no jogo contra o time grande? A tendência seria mandada aí fora de Rio Claro? Como seria? Se a gente não tiver o estádio para jogar em Rio Claro ou tiver só o Benitão, eu acredito que esse jogo vai para fora. Conhecendo o presidente, eu acho que esse jogo vai para fora. Infelizmente, eu acho que deveria ser melhor pensado. Eu acho que por estrutura física, enfim, eu acho que tem que ser bem estudado onde vai ser feito. Ah, mas esse assunto vai dar pano para a manga ainda. Sempre dá, né? Vai dar pano para a manga esse assunto ainda. Eu acredito que se não tiver que bancada no Chimitão, a gente vai jogar fora. Que seria uma pena, né? Uma pena. Um time de primeira divisão tem que jogar fora. Agora, Alex, é melhor ser jogador ou ser dirigente, hein? Estou quase botando a estrela, cara. Eu achei que o Alex hoje... Principalmente quando pega uns reportes meio chatos. Eu achei que o Alex ia chegar armado na emissora aqui, de tanto que eu e Rafael Perobon atormenta ele das primeiras horas do dia até a hora que a gente sai, né, Alex? Não, mas isso faz parte. Acho que eu já sabia muito bem onde eu estava entrando. Estou feliz, estou contente em fazer participar. É muito diferente, né, de jogar. O André já treina, vai para casa, né, André? Vai descansar. E a gente está lá o dia todo, passa aí da hora, mas... Estou feliz, estou aprendendo muito. Espero fazer aí fora de campo também o que eu consegui fazer pelo Rio Claro também jogando. Estou muito empenhado para isso, né? Não só por mim, mas pelo que o Rio Claro me ofereceu até hoje. Então, tomara que dê tudo certo. O bacana é que o pessoal te respeita bastante, né, Alex? Os jogadores que estão chegando, todos eles falam... Não, joguei muito com o Alex e tal, ele me procurou. O pessoal gosta de você bastante, né? Ah, o trabalho nosso dentro de campo, não só dentro, mas como a gente age, né? Isso daí vai levar, a gente leva para a vida toda e graças a Deus eu tenho usufruído disso fora de campo, não tenho passado o crédito para as pessoas, eu sei o lugar onde eu trabalho, né, o que tenha, né, o que o presidente pode oferecer, o que o Rio Claro oferece. Então, as pessoas acreditam naquilo que eu estou passando e estão abraçando esse projeto junto com a gente. André, você é atacante, joga ali na grande área, dá para fazer gol ali. Chegou recentemente agora o camisa 10 no Rio Claro, o Guaru. Você já conhecia ele, como que foi esse primeiro contato, como que está esse entrosamento de vocês aí? O André é que tem uma negociação. Olha só! Olha, revelação, é bom. Eu sabia que ia ter alguma coisa de exclusividade. A gente arranca, Rafael Perobo. Bom, o Guaru eu conheço ele já de 2010, a gente foi campeão na 2 pelo Linense, né, em 2010 subimos para 1 e quando o Alex cogitou o nome dele, o Alex sabia que eu tinha jogado junto, então eu, não eu que trouxe, mas liguei algumas vezes para ele para falar como é que era aqui, para ver se realmente ele viria para nos ajudar e acabou que dando certo. Agora, feliz com a vinda dele, acho que vai nos ajudar muito, né. Ah, vamos ter uma boa dupla aí, então. Mas não tenha dúvida, o Guaru é um grande jogador e vários torcedores do Rio Claro com os quais eu conversei, após o anúncio do Guaru, o pessoal falou, poxa, estou botando fé nesse time. Agora o Rio Claro, de fato, trouxe o camisa 10 para inspirar a confiança na gente, né. Então, é um grande jogador. Ele tem 33 anos. Duas perguntas para o Alex. Primeiro, a questão da idade, como é que está fisicamente o Guaru, aguenta para de fato ser esse camisa 10 do Rio Claro? E outra questão, a questão salarial dele, tem algum parceiro junto? Porque até quando eu questionava vocês antes do anúncio dele, o Alex dizia, não, é um jogador caro e tal. Como é que ficou essa questão? Não, o Guaru foi, ele não queria mais ficar na Penapolência, nos procurou. Olhando o histórico, né, como a gente, falei do Marcinho, se eu olhar o histórico dele, ele levou a Penapolência aos semifinais aí do Paulistão, foi brilhante, né, mostrou que tem forma física para isso. Jogou a Série D pela Penapolência. Ficou um tempo parado agora, mas sempre se cuidando. Se apresentou pelos testes iniciais ali com o Jean, no preparador físico, sem problema nenhum. Não vai ter dificuldade nenhuma de entrar em forma. Já está treinando normalmente com o restante do grupo. Então, quanto a isso, não tem problema. Financeiramente, ele abriu mão de muitas coisas para poder vir. A partir do momento que anunciaram a saída dele na Penapolência, já vieram várias propostas. Mas ele foi um homem suficiente, teve um caráter espetacular para poder cumprir aquilo que ele tinha pedido. Ele foi o primeiro clube que ele conversou. E eu pedi um tempo para falar com o presidente, para a gente chegar ao que ele queria. Quando nós chegamos, ele aguardou. Nisso, ele foi tentado por muita gente. Então, ele foi muito correto com a gente. Por isso, está aí. Não é um absurdo, né, o torcedor não precisa ficar... Não, poxa, está ganhando... Não, é super tranquilo para o clube. Ele abriu mão de muita coisa para poder estar aqui hoje. Muito bem, olha, estamos no finalzinho do nosso programa Segundos Finais. Alex Afonso, obrigada pela presença. Volte sempre, estou esperando a minha camisa. André Luiz, obrigada. Boa sorte nessa trajetória no Paulistão 2015. Boa noite para vocês, viu? Obrigado, prazer estar aqui. Vou trazer o PC de verde, não está muito bem, não. Vou trazer azul para você. Boa. Reginaldo Botolim, boa noite. Boa noite, boa noite, amigos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Rafael Perobon, obrigada pela presença. Um beijo grande e até amanhã. Valeu, obrigado pelo convite e uma ótima noite a todos. Gente, obrigada pela companhia. Até segunda-feira que vem. Tchau, gente. Obrigada.